Bom dia, amigas! Tudo bom com vocês? Oi, gente, tudo bem? A gente fez uma trilha aqui em Paranapiacaba, galera, e a gente chegou no Pico Master. Meu Deus, dá pra ver nada, mas é bem bonito. Estou morta. Eu pedi neblina porque eu queria ver neblina. Eu queria ver o sal se pôr. Agora tá todo mundo aqui, ó, morrendo. Que sal se pôr? Pra quê? Cuidado que tá sem guarde rei. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Música 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 Obrigado.